Música Eu quero agradecer a Deus primeiramente pela essa oportunidade que é daqui da comunidade de Barra do Cima, que a gente ainda nunca viu uma coisa dessa aqui e pela primeira vez a gente fica muito grato e muito feliz espero que seja a primeira de mais que vieram Música 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 Música